Manda poder Estou abençoado, quero aqui glorificar Manda poder, manda poder, manda poder, Senhor Manda poder, manda poder, venha me renovar Manda poder, manda poder, manda poder, papai amado É clora pra todo lado, mostra a tua chequená O altar aqui tá quente, eu sinto ele fumegar A glória de Deus presente, mostra a tua chequená Se você está com medo, com vontade de correr Se você sair lá fora, Jesus Cristo manda glória E a glória vai pegar você Manda poder, manda poder, manda poder, Senhor Manda poder, manda poder, venha me renovar Manda poder, manda poder, manda poder, papai amado Estou abençoado hoje aqui nesse lugar Manda poder, manda poder, manda poder, Senhor Manda poder, manda poder, venha me renovar Manda poder, manda poder, manda poder, papai amado Agora pra todo lado mostra a tua dignidade Moisés subiu ao monte, foi buscar em oração Quando ele desceu do monte, causou uma revolução Todo mundo perguntava o que foi que aconteceu E Moisés lhe respondia, é que eu subi ao monte Lá eu vi a glória de Deus Manda poder, manda poder, manda poder Senhor Manda poder, manda poder, venha me renovar Manda poder, manda poder, manda poder papai amado Agora pra todo lado mostra a tua sequina Manda poder, manda poder, manda poder Senhor Manda poder, manda poder, venha me renovar Manda poder, manda poder, manda poder papai amado Estou abençoado hoje aqui nesse lugar É fogo e é unção, eu sinto estremecer Tem gente dizendo glória e dançando no poder Tem gente que está com medo e talvez nunca viu Se você tá preocupado, entra agora no mistério ou vem morar no Brasil Manda poder, manda poder, manda poder, Senhor Manda poder, manda poder, venha me renovar Manda poder, manda poder, manda poder, Papai amado, mora pra todo lado, hoje aqui nesse lugar Manda poder, manda poder, manda poder, Senhor Manda poder, manda poder, venha me renovar Manda poder, manda poder, manda poder, Papai amado, estou abençoado hoje aqui nesse lugar Manda poder, manda poder, manda poder, Senhor Manda poder, manda poder, venha me renovar Manda poder, manda poder, manda poder, Papai amado, mora pra todo lado, mostra a tua chequeira Manda poder, Senhor Obrigado.